Oi todo mundo, bem? Vocês talvez... Eu gravei dois vídeos antes desse tutorial sobre maquiagem e um videozinho de aquisições falando que meus pais me trouxeram da viagem e vocês vão reconhecer o cabelo, a maquiagem mas eu troquei a minha blusa por uma de ficar em casa que eu tinha ido almoçar mas aí eu lembrei que eu vou filmar e daí eu fiquei com muita preguiça de me retrocar, então desculpem e é justamente sobre essas duas belezuras que são os dois vestidos que eu vou usar agora no final do ano e os dois são da Antiques e os dois são lindos e eu quero mostrá-lo pra vocês e eu perguntei se vocês queriam ver e se vocês queriam então vamos nessa o primeiro na verdade chegou hoje e... ele é um vestido de sonho, gente eu... ele é lindo ele é fantástico como eu disse, os dois são da Antiques e a Antiques eu já falei algumas vezes pra... com vocês, né, da marca a minha marca favorita de vestidos mas eles são muito caros na minha visão tem gente nesse país que considera o preço deles o troco da padaria mas pra mim são muito caros, são um luxo e esses dois são os mais caros que eu já comprei e ali é o topo do que eu gasto em um vestido eu não gastaria jamais mais do que eu gastei nesses eu não sei mais o vestido de noiva eu gostaria mais mas enfim apesar que se esse vestido aqui fosse branco e comprido eu casaria com ele total mas enfim esse daqui eu comprei na Look Deluxe que é uma loja a única loja virtual oficial da Antiques e eu já fiz uma resenha da minha experiência de compra com eles no blog então vou listar ali embaixo eles tem um serviço impecável perfeito esse vestido eu tinha visto em uma loja física há tipo dois meses atrás não, menos, um mês e meio e eu não havia comprado ele porque ele tava a 399 reais eu não tive coragem sabe o meu limite pra vestidos é 350 e eu paguei 310 divididos em 6 vezes graças a Deus na Look Deluxe então é bem caro o vestido e como vocês sabem eu não vou ficar aqui falando disso pra mostrar mas só, né, acho legal falar o preço porque não tá no orçamento de todo mundo mas como eu pago pra né eu trabalho pra pagar alguns luxos eu pensei que se dane porque é um vestido de sonho e eu sonhei de verdade com ele algumas vezes e eu fiquei tão feliz quando eu achei na Look Deluxe ainda mais que eu tava mais barata e dividi em 6 vezes então ele é lindo ele é perfeito ele é de um tule rosé e ele é todo trabalhado à mão aqui com rosetas maiores e menores assimétricas e ele tem aqui todo o forro e a armação de tule e aqui ele tem o corpete tá então aqui ele é aqui por dentro ele aqui é trabalhado né pra ficar firme não é mais que eu não não fui muito abençoado pela natureza com produção hormonal aqui na frente então é muito útil whatever e aqui tem o aqui o princesa aqui e ele é lindo ele é perfeito ele é meu vestido de ano novo e eu já vou colocar eles pra vocês né que vocês pediram pra ver no corpo o segundo é meu vestido de natal e eu não costumo ser atraída por Maxi Dresses mas esse daqui foi um capítulo à parte e esse daqui eu comprei numa loja que vende antiques na Avenida Afonso Povero que eu gosto muito a vendedora de lá é o máximo e ele é lindo vou mostrar primeiro aqui a parte de cima pra vocês a estampa dele é linda é um fundo rosé acinzentado com essas flores e rosetas e tem os botões aqui até a cintura e os botões são lindos são coraçõezinhos as costas aqui tem um decote em gota e nadador e aqui tem os babados no decote profundo o decote profundo ajuda a me alongar como eu sou baixinha é o Maxi Dress então me ajuda a me alongar bastante e de quebra esse daqui ajuda de novo a aumentar a comissão da frente eu já tive que fazer barra nele porque sou eu baixinha eu tenho mais de 55 pra quem quiser saber é 54,5 mas tipo tudo bem mas esse aqui é o meu vestido pra o natal e pra quem quiser saber eu passo natal e do novo com a minha família mesmo e eu vou colocar os dois pra vocês verem o primeiro aqui tem o cheiro de natal ah eu tô esquecendo ele veio com cinto eu vou pegando o cinto aqui no meu guarda roupa pra vocês verem e se vocês quiserem ver o que tem no meu guarda roupa eu tenho tudo no meu guarda roupa vou colocar o link ali embaixo e é um cinto muito bonito aqui a fivela de pavões muito lindo aqui pra colocar na cintura aqui deixa eu colocar ele rapidinho aqui não vou nem afivelar direitinho aqui mas eu amei ele vocês vão me perdoar que eu não estou com um sutil perfeito pra utilizá-lo mas enfim eu fiquei completamente apaixonada pelo vestido eu vou descer um pouco a câmera pra vocês poderem ver como fica obviamente por eu ser baixinho e ser o maxi dress com certeza vou colocar uns altos gigantescos pra usar ele durante o natal mas eu não apaixonei por ele porque por mais que eu goste do maxi dress o estilo do maxi dress com sandálias baixinhas eu sou baixinha o suficiente então eu sempre uso maxi dress eu só tenho mais um no meu armário na verdade e só uso maxi dress com saltos mas eu realmente gostei dele espero que vocês gostem também então aqui dá pra ver e eu mandei fazer a barra nele pra aparecer aqui só a pontinha de quando eu usar os saltos desculpa que eu não arrumei um lugar que dê pra ver de corpo inteiro como fica mas eu vou colocar essa belezinha pra vocês verem e esse daqui é o meu vestido do ano novo e ele é lindo e eu estou completamente apaixonada por ele o trabalho dele é o máximo e eu me sinto muito como uma princesa usando ele o que é? como cada mulher deveria se sentir como uma princesa ou uma rainha depende do que você quer mas no momento eu prefiro me sentir como uma princesa mas eu estou completamente apaixonada e embasbacada por ele ele é lindo e eu estou pensando seriamente em usar ele com umas sandálias de salto agulha fino que eu usei inclusive no meu vídeo de comandar de salto alto eu vou limpar ele lá embaixo já que eu estou mencionando que são mais de cobre enfim mas ele é lindo tem alguma coisa pra não amar nesse vestido? tipo se você tem um gosto ligeiramente parecido com o meu não tenho que não amar nesse vestido é uma coisa que a Taylor Swift usaria com certeza e eu adoro aqui tudo eu adoro tudo nele eu não consigo pensar em uma coisa nesse vestido que eu não gosto sinceramente tem que tirar ele logo porque ele continua novo até o ano novo mas enfim eu deixei um fiozinho aqui pra fora aquele fiozinho de amarrar e obviamente no ano novo eu vou usar o chuteando com a Maracay no momento mas sozinha ignora mas enfim ele é tão lindo sou happy mas é isso então espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou linkar a look de looks o blog com a minha experiência de compra na looks de looks lá embaixo eu sei que ainda deve ter pelo menos um desse daqui em tamanho M lá pra vender então eu vou colocar esse vídeo hoje no dia que eu tô gravando pra se vocês quiserem ter chance de ver aquele eu comprei em loja física e ela só tinha recebido um então infelizmente não sei onde vocês podem encontrar um igual a ele mas vocês queriam ver então eu mostrei pra vocês espero que vocês entendam que eu faço que eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês que eu vou usar no ano novo e de modo nenhum assim pra ficar oh meu deus olha o que eu comprei não, não, não vocês me conhecem o suficiente pra saber que essa não sou eu e eu tenho muito medo de vocês acharem isso então por favor não achem isso mas muito obrigado por assistirem por tudo tchau um vestido da tchau também ele é o máximo um vestido da tchau